Fala galera da Correira Alpartes, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vim te mostrar um bastão que acabou de chegar aqui pra mim, da Telezin, um bastão top. Pode molhar, pode fazer tudo, ele é retrátil, ele tem de 20 até 90 centímetros e eu vou te mostrar a construção dele agora. Como vocês já viram na thumbnail aí, ele já está nas minhas mãos, então deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo. Se você quiser receber mais vídeos sobre GoPro, foto e vídeo, é só clicar no sininho das notificações, tudo bem? Então vamos lá, o bastão da Telezin está aqui, acabou de chegar pra mim, tem poucas unidades. Lembrando, vou deixar o link dele na descrição aqui, então se você gostar desse bastão ao final do vídeo e quiser comprar, o link da minha loja está aqui embaixo. A primeira coisa que vem aí como padrão nos itens da Telezin, que são de ótima qualidade, eles vêm numa embalagenzinha plástica, tá bom? A grande maioria deles, tem alguns que vêm numa caixinha e tal, mas a grande maioria vem nesse padrãozinho aqui, a marca é da Telezin, tudo bem? E eu vou abrir ele pra vocês verem aqui, o bastão vem num plásticozinho bolha, pra não estragar, e já logo abrindo ele, a textura, o pega dele é muito bom. Vou mostrar aí pra vocês verem, ele tem o corpo do bastão aqui anodizado, tá vendo? E ele é de alumínio, o corpo dele é de alumínio, ele tem uma pegada emborrachada aqui e tem uma cordinha top de segurança com a marca da Telezin também. E a cabeça, a cabeça onde entra a GoPro, que é um tripode que chama esse acessório aqui, ele é mais reforçado, ele é mais grosso, então fica um bastão aí realmente muito bom. Tem a marquinha da Telezin aqui também nele, e ele é retrátil. Ah, Leandro, mas como que esse bastão funciona? Esse é o único bastão de 20 centímetros, que ele é bem curtinho, que vai até 90 centímetros. A grande maioria dos bastões de 20 centímetros aí, chegam até 40, 60 centímetros no máximo, esse vai até 90 e mais pro final do vídeo eu explico pra vocês. Ele tem várias hastes aqui dentro, uma encaixada na outra, que ele começa dessa largura e vai afinando até ficar bem fininho. E por este motivo aí que ele fica tão grande. E dentre essas travas, você tá vendo aqui, ó, ele fica bem fininho aqui, essa é a última parte, a que fica mais longe da sua mão. Então, aqui embaixo, no tripode, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, eu acho que não, dá, mas ele tem uma parte aqui que é áspera, e aqui ficam as partes dos bastões. Dá uma olhadinha aí pra vocês verem, tá vendo? Ficam todas encaixadas aí dentro. Então, você gira a ponta do bastão, é, para fechar, você gira pra direita, pra abrir, você gira pra esquerda, subiu uma. Ah, Leandro, meu bastão travou. Não travou, ele tem uma travinha por estágio que abre, pra você poder, assim, deixar do tamanho que você quiser. Porque senão você fica preso sempre ou 20 ou 90. Com esse bastão, você consegue aí ter 20, 30, 40, 50 centímetros de bastão, o bastão que você quiser. Abrindo mais uma hastezinha dele, ele sobe. Tá vendo aqui? Aqui, ó, essa membranazinha, esse plásticozinho branco aqui, ele é a trava que fica embutida aqui dentro. Que quando você gira aqui, ó, dá pra vocês verem? Quando você gira a ponta, ela trava ou destrava. Vou abrir todos, então, para vocês verem. E esse é o tamanho total aí do bastão. Ele é bem grande. Na minha opinião, é um dos melhores bastões aí de custo-benefício que tem. Não vou falar preço, porque o dólar varia, o dólar tá flutuando muito. Então, se eu falo preço pra vocês agora, chegando lá no site, se vocês quiserem comprar, vocês vão falar comigo, Ah, Leandro, mas você falou no 20, que era tanto, agora tá tanto. Então, vou deixar o link aqui, entra lá, o preço, é um preço bom, pela qualidade do bastão, pela qualidade da Telezine, que ela já vem trazendo aí para todos os itens que ela vem fabricando pra GoPro, tá virando uma referência no mercado, e por isso eu trouxe pra loja pra vocês. Vou pegar um pra mim, muito bom, vou testar na prática, e futuramente eu trago mais vídeos para vocês. Mas, a construção desses bastões são todas padrões. O que muda aí é o corpo dele, se é de plástico ou se é de alumínio. E, obviamente, o acabamento final, digamos assim, né? Porque, por exemplo, normalmente nos bastões, essa parte emborrachada aqui, ela vem mais... Como é que eu falo? Deixa eu pegar um aqui, que vocês vão entender, quer ver? Eu tô com dois aqui, ó. Exemplo, eu tenho esse bastão aqui, que ele tem vinte e poucos centímetros também, e ele é da SP, ele tem o pega antiderrapante, você tá vendo? É muito bom esse pega, já tenho esse bastão aqui, que tem tripé, aquele que eu já tenho vídeo aqui no canal pra vocês, ele é antiderrapante também, e esse bastão aqui, ele é liso, tá vendo? Ele tem o pega-liso. Ah, Leandro, mas então com o pega-liso é ruim, porque o outro é antiderrapante. Eu também achei que seria, mas como é um emborrachado, ele não fica derrapando na mão, mesmo sem ter aquelas ranhuras. Beleza? Esse é um vídeo aí pra te mostrar o novo acessório que chegou, tem poucas unidades, link na descrição. Meu nome é Leandro, da Govino Parts, eu vou ficando por aqui, vou te lembrar de novo, se não deixou o joinha, deixa o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e fui! Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações.